Eu quero te convidar pra frente os jovens, eu quero convidar você aqui à frente Você que tem sede, você que tem sede E me der um avivamento genuíno de Deus pra nossa nação Você que não se confia em São Ladrão de Deus Mas quer entregar tudo pra Ele, que a frente é melhorar com você Vem aqui à frente, eu glória a Deus das alturas Graças a Jesus, o Padre Todo-Poderoso, eu lembro da graça Amado, tria, sonho E amados, você vai ver com alguém E com homem, mulher, mulher, não sei que seja tu expressa Vai abraçar com essa pessoa E vai conversar com alguém, vai com mulher nesse momento Eu vou dar uma vida cristã sobre a frente Aí não tem espaço pra frente Pra você que é um pouco formado nessa geração Pra você que não se contenta Encontrar aquilo que pertence a Deus Pra você que sabe que agora que é bem tem que ser entregue a Ele Pra você que sabe que o amor que é bem tem que ser entregue a Ele Pra você que sabe que o amor que é bem tem que ser entregue a Ele Jesus está aqui pra te atrizar Jesus está aqui pra te atrizar Ele morre em Deus nas alturas A promessa é sua A promessa é sua A promessa é do batismo e da sua vida É promessa E você pode receber essa promessa E você pode receber essa promessa hoje Você pode receber essa promessa hoje Você pode receber essa promessa hoje Se tem alguém enfermo Eu também quero olhar com essa vida Você pode receber essa promessa Coloca a mão sobre o seu coração Ou se você quiser colocar a mão na enfermidade Porque eu creio na medicina do céu Eu creio na medicina do céu Eu creio na medicina do céu Eu já vim curar o câncer Eu já vim levantar paralítico Eu já vim curar a enfermidade E quando o homem não tem cura Mas pra medicina do céu tem cura Eu era uma lavastia Se é na alma da enfermidade Jesus cura oeste A alma da enfermidade E infelizmente O ministro do rejeito de Jesus Eu nas repreendo 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 Eu was건i pm Eu nas repreendo Eu nas repreendo Eu nos repreendo Mas a vida que eu não cego Co よio É uma vida não cego Você que está bastando Dos voltos do Senhor Mas um novo entregar Cristo hoje vem pra frente a igreja quer te conhecer vem pra frente você poderia receber Jesus todo mundo o suficiente salvaguarda tua vida Cristo te chama hoje Cristo te chama hoje Cristo te chama hoje Cristo te convida hoje a porta da salvação abre a tua vida hoje e você tem a oportunidade a oportunidade Jesus sou o teu salvador como o Senhor na tua alma como o Senhor na tua vida ou não eu quero estar com essa pessoa que você pensou sempre que uma pessoa pensa pra alguém uma maçã da galera uma maçã da galera e diz pra ele diz pra ele nós não seremos latões de Deus não porque tudo que é dele nós lhe entregaremos a ele tudo que é aqui sere ele nós lhe entregaremos a ele já que jovens lhe entregando a Deus essa forma já tem jovens lhe entregando a Deus ção ali nessa noite já tem jovens lhe entregando a Deus do meu pecado ali nessa noite o meu sonho agora nós lhe chegam a hora e a glória de Deus encher esta casa a glória de Deus encher esta casa a glória de Deus encher este умêncio São nossas ruas bem-vindas Bem-vindas, esse lugar é o desejo Bem-vindas, Senhor, procurando-vos do amor Eu te dou, eu te dou, eu te dou, eu te dou E nós-mão, já que ele nasceu a glória Jesus, que é o que noscanso Jesus, que é o que noscanso Não andará, não vai estar na pedra E se me honra pra ter a esperança viva E com certeza Amém. 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 Aqui é a frente de João e a igreja a batizar. E as irmãs, tudo em direção, a graça de Deus. Nós temos que ir a batizar com o Espírito Santo. A graça de Deus, a pessoa que irá batizar. Porque é uma coisa que irá batizar. A minha igreja a batizar. A minha igreja a batizar. A graça de Deus que eu sou. A minha igreja a batizar. Jesus, a cura de Deus que eu sou. Jesus, a cura de Deus que eu sou agora. E só você pegar uma igreja a batizar. E já acabou de morrer. E agora a ação do Senhor. E tem que ser feio aos filhos, aos testamentos. Para nós, para nós. E ofereça a pessoa que está tudo errado Ou não tem cara, ou não tem ouro Mas não tem de novo E não tem de novo Ofereça a um dos cantamentos nessa noite Ofereça a um dos cantamentos Ofereça a um dos seus Ofereça um abraço Ofereça a paz de Jesus que está descolvida Ofereça a presença dos filhos do Santo que está descolvida Ofereça a um dos seus jovens Ofereça a uma das mãos 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 Vou SVV! Não me lembra de nós. Não me lembra de nós. Andar com a minha capacidade Amém. Amém.